Oi, tudo bem? Eu sou a Silmara, esse é o canal Brilha Diamante e essa é a nossa sessão semanal de conversação com vocês, com os comentários de vocês. Tô aqui com uma tela nova que chegou e eu comecei lá ontem porque eu vi e me apaixonei fazendo uns quadradinhos que não pulam, que não saltam, que não tão cheios de anteninhas e já já eu conto pra vocês que tela é essa. Seja bem-vindo aí e acompanhar comigo e entender o que a gente tá fazendo neste momento aqui. Vamos começar com os comentários ali. Um comentário isolado lá no vídeo que eu alinho e emolduro a tela do Mickey. É o comentário da Aquele Linda. Ficou lindo. Então, linda que nunca comentou aqui. Beijo pra você que gostou do Mickey. Depois a gente começa com os comentários do vídeo lá das washtapes especiais. São vários comentários naquele vídeo do kit de washtapes lá que brilham bastante, que são lindas, que eu trouxe com aquele desconto legal lá do AliExpress. Então, o primeiro comentário daquele vídeo é esse aqui. Mara Shazade. Arrasou o Sil. Ficou show. Uh, 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 uh. Ah, acho que ela tava... É, porque eu mostro ali como que eu coloquei o ashtapes na Deise, né? Na menina das flores. Então, a Mara diz que ficou show. Uh, 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 uh. Pra você que está se perguntando que bandeja é esta que a Sil está usando que você ainda não sabe, eu faço essas bandejas aqui. E, ó, pra quem tem dúvida, vira tudo direitinho, tá? Tanto que é por isso que eu tô trabalhando com ela aqui. Ah, mostrando meu livrinho aqui, porque que a Sil coloca esse livro, pra quem não sabe ainda, eu até vi que a Maggie aderiu. É, Maggie aderiu. Eu vi no vídeo seu, Maggie, que você também usa, né? Pra... Pra elevar ali o punho e não dar dor, né? Então, isso aqui eu ensinei lá no meu segundo vídeo. Esse meu macetezinho aqui, inclusive, é esse livrinho velhinho mesmo que tá lá. Então, voltando ali... Ah, beijo Maggie. Maggie vai comentar nos nossos vídeos aqui também. Ela tem o canal dela, mas tá sempre aqui comigo. E, o que eu tava dizendo? Essa aqui, por enquanto, é minha, ela ainda não tem dono, mas eu vou mostrar pra vocês essas outras aqui. Ó, desfile de bandejinha linda. Essa aqui é da diretora de marketing, a Elisa Alvins. Essa aqui é da Maggie, lá do Arte como a Maggie. Essa aqui é da Gisele Marinho. Essa aqui é da Sol, da Solange. Ah, não. Essa aqui é da... A da Sol é essa aqui, ó. Essa aqui é da Sol, que me pediu branca com azul. Essa é da Sol, Solange e Páblia. Essa daqui é da diretora de marketing também, de presente de versário pra ela. Essa aqui é da Julinha, da Juju, netinha da Solange e Páblia. Essa aqui é uma surpresa, porque ela não sabe ainda qual modelo que eu fiz pra ela. Ela só disse, faça, faça do jeito que você achar que eu gosto. Então, essa aqui também, ela já tinha me pedido há bastante tempo. Depois eu conto pra vocês quem é, em outro dia. Essa aqui ainda não tem dono. E essa aqui também ainda não tem dono, eu tô usando. Então, pra você que não sabia que eu faço essas lindezas, eu faço essas lindezas. E elas viram super bem, tá? Tô aqui trabalhando, tranquila com elas. A Gi, quando ela testou a primeira vez a dela, ela não acreditou que virava tão bem assim. Tá vendo? Eu tô aqui trabalhando com os quadradinhos na bandejona nova. Chique, no último bem. Então, vamos lá pro próximo comentário. Kátia Lisiane, que é mais uma gaúcha aqui na área. A Kátia fala assim. Oi, Sil, tudo bem? Eu tô bem. E vocês? Vocês estão bem? Qual é a boa pra hoje pra vocês, gente? Vocês vão colar aí bastante diamante? Ou vocês vão curtir mais a família? Qual é a do domingo pra vocês? Conta aí pra mim. Kátia diz assim. Você tá bem, Kátia? Que cores lindas esses washtapes? Com certeza deixarão muito mais bonitas as tuas telas. Beijos. Essa aqui, ela chegou ontem. Eu nem lembrei de botar washtape nela. Eu vi, achei linda. E depois eu conto pro seis porquê. E saí fazendo. Parei tudo que eu tava fazendo e vim fazer essa tela aqui. Porque eu fiquei encantada com ela quando eu a vi. Então, Kátia Lisiane, beijo pro C. Próximo comentário. Temos. Fátima Brás. Sil ficou tão delicado esse washtapes na tela que confesso que na hora de emoldurar ia pensar em deixá-lo à mostra. Risos, beijo. Vou, vou deixar à mostra. Lá na tela da Deise. Vai ficar à mostra sim. Inclusive, chegando a moldura que eu comprei, eu vou mostrar pra vocês como que eu vou fazer pra deixar ele à mostra. Porque aquele washtape lá não dá pra tirar. Ele é tão maravilhoso que não dá pra tirar. Perder, não pode. E nós não estamos rasgando dinheiro também, né, bem? Tem isso. Então, próximo comentário, comentáriozinho básico de diretora de marketing, Elisa Alvim, na área. Dona das bandejas. Que lindas. Me arrependi de não ter comprado aquele dia, sabia? Porque eu contei pra ela que tava um preço legal. E ela se arrependeu de não ter comprado. Fui comprar naquela loja do Shopee e me dei mal. Pra não falar outra coisa. É verdade. Se deu mal, tadinha. Eles mandaram o modelo errado pra ela. É gente sacana, sabe? Anuncia o negócio e te dá a oportunidade de escolher. Muito cuidado com isso na Shopee, viu, gente? Loja Nacional tem umas coisas dessas. Tem umas palhaçadas dessas de vez em quando. Eles te dão as opções pra você escolher. E depois lá num cantinho, escondido na descrição do produto, coloca variados. Variado, caramba. Se ele te deu a oportunidade de escolher, manda. Se ele escolheu, então. Então tira as oportunidades de escolha e deixa só variados, né? Eu achei uma puta sacanagem. Perdão. Escapou. Uma tremenda sacanagem o que fizeram com a Elisa, viu? Depois, quem quiser, me procura que eu falo quem foi o vendedor. Porque eu não posso colocar aqui. Fala a verdade. Quando a gente combina o Ash com uma tela, parece que fica mais lindo e gostoso ainda trabalhar. Não fica. Fica a verdade. Porque essa aqui, como ela não tem nada sobrando, eu nem pensei em colocar o Ash nela ainda. Vamos ver. Daqui a pouco eu ponho. Então, Elisa volta com nós daqui a pouquinho. A Daya fala assim. Oi, se eu... O vídeo é de washi tape, mas eu só consegui ficar admirando a tela. Já quero uma tela com pedrinha AB. Que é aquela Daisy linda que vocês ainda vão ver por aqui. Beijo, Daya, que daqui a pouco também volta. Tânia Barbosa diz, ficou um espetáculo doida pra ver essa tela pronta. Ficou linda, ficou maravilhosa aquela tela pronta. E vocês vão ver, ela é moldurada do jeitinho diferente que eu vou fazer. Vai ficar muito legal. Vocês vão gostar. Eu acho que vocês vão gostar. Então, a gente se segue ali com outra querida nossa ali do grupo. Sirlene Guilhermet diz, oi, silk, washi tapes lindas. Dá um charme na tela. Estou com algumas no meu carrinho da Shopee. Mas vou ver no Wally. Você ficou parecendo criança quando ganha um presente. Cacacá, beijos. É, pois eu sou meio boba, né? Quando chega essas coisas assim, eu faço de conta que alguém deu presente pra mim. Entendeu? Que não fui eu que paguei. É, mas foi. Pior que foi. É o melhor que foi, né? Pelo menos eu não preciso ficar escondendo de ninguém quando chega. Eu comprei, eu paguei. Ninguém vai torrar minha paciência. O meu caçula torce o nariz, eu não tô nem aí. E vida que segue. E beijo, Sirlene, que daqui a pouco volta. Bruna Rebeca. Ela vem com um comentarinho estilo Elisa Alvin. Adorei as washi tapes, Sil. Mas eu não tenho coragem de gastar as minhas nas telas. Principalmente as que tem foil, que é estampa dourada. Aquela que eu mostrei. Prefiro usar no meu planner ou nos trabalhos de scrap e papelaria que eu faço. Ó, que legal. A Bruna faz trabalho de scrapbooking e papelaria. As washi que eu uso na tela são mais básicas. Ou as que não curto tanto a estampa que vieram em algum kit ou que ganhei. Ó, interessante. Além da Bruna Rebeca, mais alguém faz scrapbooking. Essa semana que eu descobri o que era isso. Perguntando pra Elisa. A Elisa foi e me explicou. Porque eu sou caipira, gente. Esse negócio de scrapbooking eu não conhecia não, viu? Pra mim, eu... Ó, me aproximei nessa... Nesse negócio de washi tape, essas coisas, mas eu não conhecia não. Beijo, Bruna Rebeca, que não desperdiça as washi tapes chiques com foil. Cláudio Muniz. Adorei essas washi tapes diferentes. Realmente deu um charme especial na tela. E dá, viu, gente? Fica top. Acho que eu vou colocar uma aqui, sim. Silvia Lê na costa. Oi, Sil. Tudo bem? Tudo bem, Silvia. Ai, você? Lindas. Amei as washi. Difícil escolher a mais bonita. Show. Beijocas. Inclusive, vou colocar uma daquelas aqui. Só pra ficar metida. Vou mesmo. Beijo, Silvia, que daqui a pouco volta. Daiane Pimenta. Hum, vai lá no vídeo onde eu ensino lavar a máscara de pedrinhas com diamante. Depois eu conto pra vocês o que aconteceu com a minha. E aí a Daiane, que é nome novo no pedaço. Bem-vinda, Daiane. Ela diz assim. Oi, Sil. Oi, você é nova, bem. Não gasta com acessório, não. Eu sempre digo ao pessoal mais novo. Não gasta com acessório por enquanto, não. Gasta com uma caneta um pouco mais larguinha, assim. Porque sua mão vai ficar doendo depois. Mas pra pedras especiais, você consegue, sim, trabalhar com a pontinha normal. Não tem diferença, viu, gente? Se você for novo no pedaço e tá me ouvindo com a mesma dúvida que tinha ali a Daiane, não gaste assim. E começou o nosso doguinho com participação especial no nosso vídeo. E eu vou tentar continuar com o doguinho e tudo. Porque eu sou dessas, tá? Se ele é teimoso, eu também sou. Beijo, Daiane. A Gisele volta comentando lá no kit de washtapes especiais, né? Voltam os comentários daquele vídeo. E a Gisele Marinha diz. Linda, que dá até dó de usar. Porque na hora de emoldurar, essa lindeza vai embora. Tela maravilhosa até parece que já tá emoldurada. E aí não vai embora. Não, que eu sou assim. Vocês falaram, eu falei, eu comprei a ideia. Quando eu li esses comentários aí, ah, que não, que dá dó de usar, não sei o que. Eu falei, tá bom. Então vai ficar legal, vai continuar com eles. Assiste nós aí, que vocês vão descobrir como é que aquela tela vai ficar. Beijo, Gisele, que daqui a pouco volta. Solange Pádua, lindo demais. Realmente dá mais gosto ainda. Beijo, Cio. Beijo, Sol, que daqui a pouco volta também. Gente, eu vou mandar beijo, mas as pessoas vão voltando, tá? Flávia Rondon. Flavinha, amo combinar. A washi com a tela. A Elisa também gosta. Precisando comprar umas washis. Essas suas estão um espetáculo. Tá vendo, gente? Acho que até tenho bom gosto, pelo menos pra isso, né? Bota as coisas, não garanto. Mas pra umas washi tape bonita, eu tenho. Pra tela bonita, eu também tenho. Então, seguimos. Beijo, Flavinha. Liana Souza, dá até dó de usar. Fazer um trabalho limpo e que agrade aos olhos é muito gostoso. A gente fica mais alegre, com mais vontade de terminar a tela. Essas washi tapes são lindas. Então, aí temos a validação da minha opinião, que dá mais vontade de colar, que dá mais vontade de terminar e que fica mais bonito o trabalho mesmo com o comentário aí da nossa Liana Souza, sócia do canal. Beijo, Liana, que daqui a pouco volta também. A Fefezinha Chan, ela foi lá no unboxing da tela da Momoarte. Eu comecei aquela tela essa semana, não tive paciência pra continuar. Depois que chegou essa aqui, eu parei ela. E a Fefezinha diz assim. Ela segue, ela vai lá no vídeo 16, respondendo comentários e dúvidas, e ela fala assim. Se eu tenho uma dúvida, quando eu colei uma pedrinha errada, eu tirei com a unha, depois colei no lugar certo, será que ela pode descolar? Aí eu falei pra ela, ô Fê, não descola, por quê? Cara, pra você arrancar a cola, principalmente com a unha, pra você arrancar a cola de um ponto dessa tela aqui, é muito difícil, tá? Então, fica tranquila. Colou no lugar errado. Arrancou, vai colar no lugar certo. Tranquila, tranquila. A menos que ela seja uma daquelas pulantes que não cabem direito nas coisas, aí é outra situação, são outros 500, tá? Mas não te preocupes, que ela não vai ficar soltando só porque você tirou ela de um lugar pra colar no outro. Não preocupa, não. Beijo, Fefezinha. Aí, a Thelma vai lá no vídeo também do unboxing da Momo Art, e a Thelma que também já é chegada nossa aqui há um tempo, ela diz, oiê, que tela linda. Te falei que comprei Momo Art com as moedinhas também, né? Tem um tempinho já. Estou fazendo e gostando muito. Sua tela vai ficar maravilhosa, como sempre. Beijos mil. Então, eu comecei ela tentando fazer sem pinça. Porque depois que a gente acostuma com pinça, é difícil você voltar assim pra caneta sem sua mão coçar de usar a pinça. Porque a pinça deixa tão no lugarzinho. O problema é que Momo Art também é daquelas que pula, tá, gente? Também é daquelas que pula. Sim, acredite. Então, se você não selecionar bem o tamaninho do diamante que você está colocando, vai pular. E aí, eu volto pra essa aqui. Ela é da Cami. É uma daquelas telas da... É daquela loja que tem as promoções de vez em quando. E ela não pula. Eu estou gostando demais de trabalhar com ela. Eu comecei ela ontem, já fiz tudo isso aqui. Ontem à noite, assim, tipo, no fim, no fim do fim do dia mesmo. Passa a mão, não pula nada. Não tem pedra com anteninha. Não tem pedra com porosidade. Elas encaixam. Você não precisa ficar escolhendo o tamanho, porque não está pulando. E o que eu fiz? Pra quem tem medo de trazer da China, tem bastante medo de gente que não tem facilidade com o aplicativo, que não tem familiaridade com o aplicativo, né? As nossas diamanteiras com um pouquinho mais de primaveras, vamos dizer assim, principalmente. Não quer trazer da China, prefere comprar no Brasil. Então, eu trouxe umas telas pra vocês. E eu vou deixar as imagens aí pra vocês. Pra vocês irem vendo. De repente, vocês se apaixonam por alguma e falam, ah, se eu quero essa pra mim. Aí vocês me falam, me contatam. A grande maioria já tem meu WhatsApp, já tô lá no grupo. Quem não tá no grupo ainda, eu vou deixar aí o contato pra você. Nem que seja pra você entrar, pegar meu WhatsApp e depois a gente conversa. Então, essas telas que eu vou deixar aí no decorrer desse vídeo pra vocês, são as telas que eu trouxe justamente pra quem quiser abraçar, comprar uma tela dessa aqui, ó. Tô fazendo. Ninguém tá pulando. Tudo encaixa super bem. Não tô escolhendo diamante. Vocês viram que do jeito que eu virei o saquinho aqui, eu tô colando, tá? Então, telas da Cami, ó, tá vendo? Meu também, meu de... Pinça às vezes também pula, tá, gente? Telas da Cami, trouxe algumas. Se vocês quiserem, essas que estão aí na... Aparecendo aí no vídeo, vocês me avisam, tá? Só falar comigo. Tô usando. É essa que eu tô colando, tá, gente? Esse aqui foi o que eu colei no lugar errado. Ah, então vamos seguindo. Momo Arte pula também. Se a gente não cuidar do que tá encaixando, Momo Arte pula. E Cami não pula. Encaixa direitinho. A Telma vai lá no kit de washes, coloridas, lindas, maravilhosas. E a Telma fala assim. Tine-me, ah, que maravilha está ficando, hein? E você cola a fita nas laterais por causa da colinha que tem ali? Sim, eu colo pra proteger da colinha que tem ali. Porque as de cola derramada normalmente vem bem mais cola do que as de fita dupla face. Fita dupla face eles conseguem... Aqui, por exemplo, tem muito pouca fita dupla face sobrando. É dupla face, tá, gente? Se você fizer assim aqui, ó, ela levanta. Por isso que ela tem papelzinho. Essa nem tirei o que eu falei pra vocês. Eu comecei ontem no fim do dia e me empolguei fazendo ela. Falei, já vou gravar fazendo ela também. E assim a gente segue. Então, é por causa da colinha que eu colo a dupla face, sim. E depois, pra emoldurar, você corta tudo? Então, em alguns casos, não. O campo de girassóis que eu emoldurei essa semana, não. Eu emoldurei com o washi tape também. Coloquei um washi ali que combinava com a tela e com a moldura. E nesse caso da menina florida Daisy, também vai ficar tudo ali na moldura. Tá, até uma diz. Nunca usei o washi tape. Eu coloco a régua pra manter tudo alinhado e ela fica ali grudada. Sei lá, eu gosto. Uma hora eu vou testar as washi. Beijos. Olha que diferente. Coloque e larga a régua. Nunca trabalhei com régua colada assim, não. Tá vendo? Cada diamanteiro doido com a sua mania. Deixa eu virar esses. E continuar. Então, Thelma tem a mania dela que é trabalhar ali com a cola. Eu sei o que tá acontecendo. A Simone Lima diz. Simone é um barato. Me divirto. Toda vez que eu vejo comentário dela, me divirto. A Simone diz assim. Já fui atrás. Lá vamos enfeitar as telas. Essa aí, consumista nada, né? Não é culpa minha, viu? Já falei pra vocês. Quando tiver probe, não vai dizer que foi culpa minha. Beijo, Simone. Que volta já já. Aí a gente tem a... Quem tá ali? Franciele. Franciele diz. Lá na tela da Mumoarte. Oi, Sil. Vai na fé. Ficará linda. Eu comecei ela na fé, mas cansei de trabalhar esses dias atrás com pedra pulante. Então, eu dei uma parada nela. Mumoarte pula. Inclusive, semana que vem eu vou mostrar como é que eu preparei ela. Então, pra quem assiste só os vídeos curtos, vai ter esse questionamento. Pra quem assiste esses aqui, que são mais longos, já vai saber que Mumoarte pula sim. Então, vamos seguindo. A Mara Shazade vai lá onde eu carrego a tela no tubo. Uau! E ela fala assim. Super 10 a ideia. Mas só não soltou as pedrinhas. Sabe por quê? Muita oração, amiga. Daí não cai nada. Tua tela ficou tão linda e apaixonante. Então, além de muita oração, realmente deu certo sim. E é porque é uma cola derramada boa, forte, daquele fornecedor lá. A única coisa que é triste daquele fornecedor é o valor do frete. Mas como eu queria muito aquela tela, como eu já falei isso pra vocês. Então, valeu a pena. Mas não foi só a oração também. A oração funcionou. Mas é porque a ideia é boa mesmo. Pode colocar as telas no tubo que fica, viu gente? Dá pra viajar tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vamos lá. Próximo comentário. Ah, beijo Mara. A Stephanie Mello vai lá na tela do unboxing, na unboxing da tela da Momoarte. E a Stephanie diz assim. São Paulo, São Bernardo. Oh, a Stephanie é de São Bernardo também. Tem mais alguém ali do ABC. Ah, Solange Pado é do ABC. Então, beijo Stephanie Mello, que é lá do ABC. Mais participações especiais do nosso Coral do Canil. A gente vem. Aham. Agora começam os comentários lá do vídeo número 18. De respondendo e dando dicas. E o primeiro comentário, como é de prazo, ela sempre deixa um comentário, é a Maggie. Maggie diz assim. Bom dia seu. Adoro seus vídeos e suas dicas. E suas risadas são demais. Vocês gostam de me ver dando risada? Que bom. Melhor do que eu chorar me engano, né gente? Tipo aquele da tela da Evershine. Contar uma coisa pra vocês. Aquela tela da Evershine eu vou fazer um dia que eu tiver a força na peruca necessária. Mas, o que que eu fiz essa semana? Apareceu a Evershine lá nas moedinhas? Comprei. Só de raiva. Quero ver se vai chegar ruim e amassado, que nem aquela grandona. Porque se chegar ruim e amassado, gente, mas eu vou fazer um vídeo só detonando a tal da Evershine, viu? Vou mesmo. Então, Maggie, que bom que você gosta das minhas risadas. Agora vamos... Ah, e ela fala assim. Suas telas ficam perfeitas e você sempre me inspira, beijo. Maggie é suspeita, exagerada. Essa Maggie, acho um barato. Essa aqui eu tô trabalhando assim também. Também veio... Ah, então, essas cames que eu falei, todas elas vieram em saquinho assim. Com o inventário, quadradas e com os saquinhos só com numeração, conforme o inventário e a lateral aqui, tá? Então, vocês... Seguindo aqui. Maggie tá sempre aqui com nós. Colem lá com a Maggie também, viu, gente? Maggie faz o esquema de ir dobrando assim. Pá, pá, pá. Essa semana eu vi ela dobrando. Eu, por mim, vou cortando mesmo. É que é... Como eu falei, eu comecei essa tela agora, nem preparei ela direito e já... Pau na bichinha. E Katia Lisiane. Katia Lisiane fala assim. Bom dia, Sil. Isso mesmo, enquanto minha tela não chega, estou matando a vontade e maratonando o canal. Estou adorando as dicas. Legal, gente. Fico feliz quando as dicas são úteis pra vocês. Beijo, Katia Lisiane. Depois vem a Tânia Barbosa e fala assim. Bom dia com as mãozinhas. Ela adora. A tela está simplesmente linda. Gostei do nome. Simples e curtinho. Ah, tá. A gente tá falando lá da menina florida, a Deise. Nossa, eu tava fazendo aquela tela ainda. Parece que faz um século que eu terminei aquela tela. Então, beijo, Tânia, lá do Goiás. A próxima é a Carla Rodrigues, lá da Suíça. Ela vai no vídeo das washtapes e ela fala assim. Oi, Sil, estou de volta. Tudo bem? Tudo bem, querida. Você também, também, né? Graças a Deus. Hum, que lindas washes que você comprou. Eu acho lindo quando emolduram as telas com a washi amostra. Essa tela está ficando maravilhinda. Vou ter que comprar uma desse fornecedor. Beijinhos. Vocês são muito consumistas, gente. Aí, depois, ela fala lá da Momoarte. Essa tela é linda mesmo que seja pedras pulantes. Confia no processo. No final, vai ficar show. Mas eu não gosto de trabalhar com pedra pulante, porque me dá paciência. Você colando, fica tudo joinha. Depois, você passa a mão em cima. Puf, solta na sua mão. Ah, não tenho alma para isso, viu, gente? Não tenho. Quero fazer de uma vez só e o negócio ficar. Eu não preciso voltar refazendo. Estou mirando direitinho para ele encaixar no lugar dele. O que ele tem que fazer graça de querer sair? Não pode. Em Momoarte, salta menos? Salta menos, porque com esse toque que eu estou agora de fazer com pinça, eu já vou escolhendo ali. Mas os... Salta bem menos do que a ZQSD, sem dúvida, tá? Qualquer coisa salta menos do que a ZQSD. Ih, Roacan, não. Aquela da bonequinha, que agora eu vou chamar de bruxinha, porque para mim aquilo está me dando nos nervos já, eu não sei nem se eu vou terminar, realmente. Encostei ela lá de novo. Vou fazer essas aqui que me deixam feliz. E a hora que eu tiver afim, eu penso se eu continuo ela. Então, Momoarte não conquistou o meu coração. São pedras boas? São pedras boas. Mas esse negócio aí de fazer e o negócio pular, não tenho paciência, não, gente. Sinto muito. Vamos ver. Beijo, Sil. Beijos, Carla. A Silvia foi lá, a Silvia Costa foi lá num vídeo que eu soltei assim, extra, extra promoção. E a Silvia disse assim, como assim um vídeo que eu não tinha visto? Bobiei. Obrigada, Sil. Beijocas. Sei lá o que aconteceu, amiga. Às vezes o YouTube faz essas palhaçadas. Ele não avisa pra gente quando sai vídeo. Esses dias mesmo, por exemplo, o Daia soltou vídeo e o YouTube não me avisou. Ainda bem que lá no grupo ela avisou e eu fui ver. Muito legais os vídeos da Daia, viu, gente? Pra vocês que estão cheios de... Como é que é o nome? Sobrinha. A Daia tá ensinando usar super bem as sobras de quadrados e de redondos. Vocês só me veem aproveitando os especiais, né? Que eu tenho medo de gastar os quadrados redondos e depois precisar. Vocês não têm ideia. Mas a Daia ensina super bem. Então, Silvia Helena Costa ficou lá chateadinha porque não viu este vídeo. Ah, vamos lá. Próximo comentário ali no vídeo das dicas e comentários. Cláudio Muniz. O Esil, gosto muito dos seus vídeos, respondendo comentários. Muito obrigada pela recepção calorosa. Ah, foi logo que ela chegou. Hum, foi logo que ela chegou, verdade. Então, Cláudio, bem-vinda aí com a gente. Beijo pra você, Cláudio Muniz. Aí, falei na Daia? A Daia apareceu. Agora, eu vou trabalhar com o branco. O branco tem bastante. E eu vou usar... Ó, esse aqui que não pula, dá pra gente usar tranquilo o Multiplacer, que é a ponta múltipla. A Daia veio com o textão. Vamos ver o que a Daia fala ali no textão. Oi, Sil, segura o textão. Ela não já fala. Segura o textão. Ela fala assim. Sobre as pedrinhas pulantes, as quadradas da Ruacan, quando eu colei com uma pinça, alinhando direitinho, elas pulam bem menos. Então, eu não quero que pule menos, eu quero que não pule. Então, pra mim, Ruacan, quadrada não dá. E aí, a Daia continua. Ela fala assim. Já as da Evershine não teve acordo. Elas pularam demais, mesmo bem alinhadas. Ó, ó, ó. Então, se a Daia já tá me dizendo que a Evershine não teve acordo e pula demais, sei não se eu vou fazer aquela lá que veio toda torta, viu? Sei não. Ah, toda torta não, que veio toda cheia de bolha. Evershine, então, que a Daia já fez, não dá. Pula demais. Cheguei à conclusão que as da Evershine são tortas e maiores que o tamanho do símbolo na tela. se tem alguma outra solução pra elas não pularem, além da finalização que eu mostrei no meu vídeo, também quero saber. Quadradas polêmicas mais uma vez. Então, a Daia, ela já fazia a seleção de tamanhos, ela já faz com pinça. Evershine não teve acordo, né, Daia? Então, gente, faz redondo, né, Evershine? Agora que eu vi, só porque eu comprei mais uma de quadrados. Bom, tá valendo. Foi com as moedinhas mesmo? Paciência, né? Então, obrigada, Daia, por atualizar a gente. Aí, faz essas aqui que não pulam. Eu prefiro essas que não pulam. Aí, a Elisa vem e fala, Senhor amado, eu falo e escrevo demais, kkk, meu poder de síntese é zero. Bom, aí já a Elisa que tá dizendo. É, que é o cérebro hiperativo, né? Cérebros hiperativos, normalmente, não tem o poder de síntese muito bom. Pra você sintetizar, você tem que parar, né? Dar aquela filtrada. Eu sei que eu tenho um hiperativozinho aqui em casa. Mas também com a cabeça que funciona mais rápido que a velocidade da luz, como faço, amiga? hiperativa, né, bem? Bora testar novos fornecedores de quadrados. Beijocas, amiga. Então, gente, eu tô testando, tô mostrando pra vocês o que eu acho. Então, já, Joacan, pula. Monart, pula. AZQSD, pula. Evershine eu não fiz, mas já tá a Daia dizendo ali que pula. Então, vou ficar com isso aqui que não pula. Prefiro que não pula. Ronfum não pula. Ronfum é o que eu falo. Foi a que eu fiz até agora que é a mais top das tops das galáxias. Mas o problema deles é que agora o frete tá ardido, dolorido, exagerado. Os caras forçam a amizade, né, gente? Então, Elisa, beijo pro Seja, já se volta. Bruna Rebeca, olha que tô me sentindo chique, minhas telas no final do vídeo. Ah, verdade, as telas da Bruna Rebeca apareceram no fim daquele vídeo lá, dos comentários da Deise. No fim deste vídeo, vocês terão as telas diretamente da Suíça. Telas de Carla Rodrigues. Ó, sim. Telas de Carlinha estarão aí no final. Semana passada foi Julinha, esta semana teremos telas de Carlinha. Então, ela tava se sentindo chique. Amei o nome Deise para a sua tela, Sil. Hum, que bom. Andei sumidinha uns dias, mas estou voltando aos poucos. Batei uma ansiedade com as coisas do meu trabalho. e ano novo, vida nova. Algumas mudanças na vida, mas agora estou de volta. Ai, que bom que você está de volta e está melhor, né, Bruna? Importante é isso. Faz as mudanças que precisa e fica bem. Não tenham medo de mudanças, viu, gente? Tenham medo de continuar do que não deixa vocês felizes. Tenham isso em mente. Ai, minha vida não está boa, mas eu tenho medo de mudar. Não faz isso. Se você tem a oportunidade de mudar, eu sempre digo, enquanto você está vivo, dá para mudar. Enquanto você está vivo, dá para fazer alguma coisa, né? Não espera chegar lá a última hora onde você vai olhar para trás e vai falar, nossa, se eu tivesse feito tal coisa, se eu tivesse arriscado assim ou assado. Então, as mudanças devem ser uma constante na nossa vida. Não se acomode. Bruna Rebeca com mudanças aí na área. Deus abençoe suas mudanças, viu, Bruna? Jéssica Gomes, olha, Jéssica Gomes voltou. Ela falou assim, oi, se eu não sou nova no canal, não. É que eu fico mais quietinha, porém, não perco nenhum vídeo seu. Estou no grupo com vocês. Beijos, minha flor. é que ela é realmente quietinha. Eu guardo bem na memória as tagarelas que nem eu, né, que é as Elisa da vida, as Carlinha da vida, as Dai, a Meg, essas aí não tem como eu errar. Mas a Jéssica é tão quietinha que eu esqueci e me confundi que ela era nova no pedaço. Então, se você não é nova no pedaço, continua com nós. Beijo, Jéssica. Naí, a gente continua com aquele vídeo lá, respondendo. E a Selene Guilhermetti, ela fala assim, Oi, se o Tela Linda amou seus vídeos, como você sabe, minhas telas não foram autorizadas a entrar no Brasil. Ela teve esse problema, ela comprou algumas telas que eu não sei porque cargas d'água deu problema na entrega. E aí, ela ficou a ver navios sem telas no tempo. a ansiedade acabou e deu tristeza. Comprei na Cami, mas encomendei uma tela pela Shopee e o vendedor entrou em contato falando que vai postar na segunda. Comprei duas molduras para as telas que terminei na SCS. Beijos e uma semana abençoada pra você. Depois começou a dar certo e as coisas dela começaram a chegar. Então, o Sirlene passou uns perrengues. Por isso, eu sempre digo, você que está começando, você que está há pouco tempo e não ouviu isto ainda, sempre tenha umas duas telas pelo menos aí guardadinhas pra você não ficar com síndrome de abstinência de pedrinha quadrada, de pedrinha redonda. Tá? Então, Sirlene disse aí pra gente que sofreu um pouco porque as telas dela tiveram um atraso ali na entrega. Mas agora tudo voltou ao normal. Beijo, Sirlene. Sirlene é uma fofa, uma querida. Simpatia também, forma de gente. Liana Souza, boa noite, Sil. Estou entrando nessa também. Estou com três telas começadas, todas em andamento. Primeiro no serviço pra fazer na hora do almoço. Duas em casa. Uma de 20 por 25 e outra de 40 por 50. Olha. Eu tô com essa aqui começada. Eu comecei a da Momoarte essa semana, que é aquela que eu não gostei que tá pulando. A da Libélula que empacou que é de redondos e aquela da Bruxinha dos Diamantes Pulantes de Roacan. Ah, que saco isso, viu? Gosto de pegar e terminar, mas a falei, eu vou fazer uma que eu goste. Essa aqui eu tô adorando. Então, eu vou fazer essa, eu vou ser feliz e depois eu volto terminando aquelas outras que não me deixaram tão feliz. Ah, assim. Ah, nossa, tá sem cera. Trabalhar sem cera na ponta não dá, né, gente? Tem várias dicas que eu ensino, mas não ensinei ainda a trabalhar sem cera na caneta. Aí, é pedir demais. Sem cera na caneta ainda não foi. Beijo, Sirlene, beijo, Liana, e aí a gente segue com o próximo comentário. Natália Fialho, Sil, vamos marcar pra todo mundo do grupo colar junto. Nossa senhora! Tá bom, essa semana a gente pensa em alguma coisa, Natália. Ah, Sirlene foi lá no chaveiro dos Minions, que eu colo sem falar nada, e ela disse que amou e deixou um coraçãozinho e um monte de florzinha. Tô falando que ela é uma fofa, uma simpática. Aí a gente entra num vídeo novo que são dicas rápidas aonde eu mostro como que eu solto. Ó, repararam que até agora eu não vi nada de diamante grudado aqui. Tô falando eu gosto dessas pedrinhas desse fornecedor. Por isso que eu trouxe pra vocês, porque eu gosto. Como eu sempre digo, tem gente que não dá sorte com o fornecedor, não dá sorte com o outro. o outro. Eu não vi a Thelma não deu sorte com o Ronfum. A Elisa não troca Ronfum. A Márcia, 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 meu Deus, qual Márcia foi? A Márcia que mora lá no Espírito Santo. Agora eu não lembro qual o sobrenome dessa Márcia, porque a gente tem umas três ou quatro Márcia lá no grupo. Ela não gostou de Kame. Eu gosto de Kame. Tô me entendendo super bem com Kame. Então, gente, eu falo que vai do gosto e da sorte de cada um também. Eu gosto de Ronfum. Thelma não gosta. Então, vamos respondendo ali. Primeiro comentário ali do vídeo da dica do uso da pinça, que é soltar os diamantes que ficam grudados, que nesse aqui não vou precisar fazer isso, pelo jeito. Pelo menos não nessas cores que eu já peguei. Também tô começando a tela. Vai que daqui a pouco aparece alguma coisa, né? A Meg diz assim. Bom dia, Sil. Dicas top. Obrigada. Que bom que você gostou, Meg. Próximo, Clau Muniz. Bom dia, Sil. Muito bom aprender um pouco mais sobre a utilidade da pinça. Valeu. Que bom. Beijo pro 6-2. Próximo, Natália Fialho. Queria ter visto esse vídeo antes, kkk. teve uma cor na tela que eu estou trabalhando que tive que arrastar ele com o dedo na bandeja com um pouco de força pra soltar. Meu dedo ficou doendo. Sorte que tinha poucos diamantes dessa cor. Então, usa a pinça agora que você já sabe. Então, vocês que não viram o vídeo pra soltar a diamante que fica ali junto, grudado, apaixonado, usa a pinça. Que eu não tenho nenhum agora pra mostrar pra vocês. Mas é só vocês apertarem que eles se soltam, tá? Aperta mais ou menos no meio onde eles estão grudadinhos que eles se soltam. Beijo, Natália Fialho. Gisele Marinho. Boas dicas. Eu digo que pinça é que nem bombril. Mil e uma utilidades. Mais uma das frases icônicas de Gisele Marinho. Gisele Marinho. Gisele Marinho. Força na caneta. Pinça que nem bombril. É, Gisele Marinho. É um barato. Me divirto. E tem um coração gigante. Beijo, Gisele Marinho. Dona da Bantença Nova. A Bia. Diamantes da Bia. Bia, primeira vez aqui hoje. O clique soltando as pedrinhas que estão agarradas. Ela gostou do clique, clique. Amei as dicas, Sil. Beijo, Bia. A Bia tá meio sumidinha, mas porque tá todo vapor trabalhando, né? Que bom, gente, que vocês estão a todo vapor trabalhando. Eu tô, então, a todo vapor ainda procurando recolocação no mercado de trabalho. Tô parada ainda sendo mãe em tempo integral. Olha, tava com saudade de ser mãe em tempo integral. Vou ter que ser honesta pra vocês, viu? Ontem eu fui tomar vacina, fui levar o meu caçula a tomar a primeira dose dele. Aí fui ver um negócio de documentação da casa. Tranquila, não precisei fazer nada correndo, né? Chegue em casa, dá almoço pra cria. Eu brinco com as minhas crias, né? Depois passei, peguei o outro na escola. Tava com saudade de ser mãe, sabe? Porque eu brincava, né? Quando eu tava trabalhando fora. Que eu era uma pata. O pato anda, nada e voa. Só que não anda direito, não nada direito e não voa direito. Né? Mãe trabalha fora, principalmente mãe solteira que não tem quem ajude, é pato, né? A gente faz o mínimo de tudo. Porque na hora do serviço, se te ligam e falam que o seu filho tá com febre, com dor de cabeça na escola, o que você vai fazer? Você vai largar, vai sair correndo. Principalmente como eu que não tenho pra quem recorrer. Né? Então eu tava meio sacuda de ser pato. De não fazer nenhuma coisa nem a outra direito. Aí tô feliz esses dias de poder ser pelo menos mãe direito. Hashtag desabafo. Apaguei essa parte do vídeo se vocês quiserem. Desabafei. Ai, vamos seguindo. Leca Correa. Olha, apareceu a Leca. A Leca tá sumidinha. A Leca fala assim. Obrigada, Sil, pela dica. Eu ainda não tenho essa pinça fina. Parece mais prática que as comuns que vem no kit. Deus te abençoe grandemente sempre. Amém, Leca. Deus abençoe e dê muita força pra você também. Leca é uma das pessoas que tem fé e tem cruz pesada pra carregar. Então você que tem cruz pesada pra carregar como Leca tem a fé como a da Leca. Que daí a cruz não fica tão pesada porque você divide ela com quem já carregou a nossa cruz, né? Jesus já carregou a nossa cruz, minha gente. É a gente saber lembrar disso, né? Ele fala lá Vós que está descansados debaixo de vosso fardo vinde a mim e eu vos aliviarei. Tem muita gente que não conhece e fica carregando o fardo sozinho sofrendo sozinho enquanto que o Senhor já carregou pra gente, né? Então qualquer fardo fica mais leve pra quem tem fé. Leca é uma mulher de fé que me inspira e tem uma cruz pesada pra carregar. Então se você tem a sua e se agarra aí com a pintura com diamante pra de repente esquecer a sua cruz lembra que tem alguém que já carregou ela por você, viu? Pronto, falei. Tudo fica mais fácil quando a gente tem fé. Beijo, Leca. Daiya Art Sil, arrasou na dica essas pinças são maravilhosas beijos, né? Você também arrasa nas suas, bem sou sua fã. Ah, Daiya Artesanateira pra valer. Eu sou aventureira no negócio. Jéssica Gomes Oi Sil, sempre uso a pinça pra limpar a tela quando estou fazendo. É top, realmente se fica uns coisinhos aqui no meio essa pinça é espetacular. Obrigada Jéssica por compartilhar com a gente o que você faz com a sua pinça. Então, temos mais um comentário da nossa DM diretora da e-marketing. Obrigada pela dica amiga. Mas que empenho. Uau! Eu já coloco tudo na bandeja grande cubro com um paninho passo o rolinho por cima delicadamente. As pedrinhas soltam rapidinho não tem erro não. Então, ela pega uma bandeja grande põe um paninho e tuxa o rolinho em cima. Mas é bom saber a dica da pinça. Rê, Rê. Já aprendi a tirar as anteninhas as antenadas com alicate de unha com a daia. Agora, soltar as ABs beijocas. Então, tem mais um jeito aí de soltar as predas apaixonadas. Beijo, Elisa. Carla Rodrigues que dicas legais, Silvio. Eu também uso a pinça para tirar melequinha da tela de quadrados. Que é o que a Jéssica falou que faz. Funciona muito bem. Eu só gosto da pinça de ponta fina e reta. A outra não tem força a beijos. Então, a outra super me ajudou lá na casa da Mamis quando eu estava trabalhando com a bandeja baixinha. Essa aqui, ó. Trabalha bem as duas, viu? Para fazer quadrado. mas, de fato essa aqui é imbatível. Só cuidado para não se furar com ela. De vez em quando eu me furo com essa aqui. Ela é violenta a filha da mãe. Dá-me cada espetada e eu dou cada grito que eu sou atrapalhada. Cês imaginam. Viu com os dedos furados por causa dela. A... Carla vai lá no vídeo anterior do Dano Dicas e ela fala assim Oi, Silvio. Estou melhor graças a Deus. Obrigada. E você, tá bem? Estou bem. Estou feliz. Gente, eu vou contar um segredo para vocês, né? Dentro disso que eu estava falando que eu não estou pata ultimamente, né? Que eu estou mãe tranquila em casa. Preocupada, né? Procurando serviço porque precisa, né? Tem duas bocas para alimentar além da minha. E esse mês eu não tive nem TPM, gente. Nem TPM. Eu não tive de ficar só cuidando de uma coisa. e não precisar passar nervoso com o atendimento a cliente com o chefe e brabo essas coisas tudo. Ai, outra vida. Eu estou tranquila demais esses dias. Eu estou até com dó. Se eu não precisasse eu ajuro. Se eu não precisasse voltar a trabalhar eu ia ficar em casa colando pedrinha cuidando meus fios fazendo bandeja para os seis porque essas aqui eu fiz para as meninas só que vocês podem fazer encomenda, viu, gente? modelos são esses cores diversas se vocês quiserem me ajudar eu que estou parada em casa se vocês quiserem fazer umas bandejas diferentes para vocês só pedir eu faço então vamos ver ali o que a Carla fala que honra escolher o nome ah, que honra você escolher o nome que eu sugeri para a menina das flores fiquei me achando estou mesmo pensando em adquirir uma Daisy para chamar de minha é verdade eu queria a camiseta mas não tem jeito com esse frete mas faço parte do time do mesmo jeitinho beijos a camiseta camiseta não sei se dá para vocês verem vou levantar um bocadinho aqui, ó a camiseta acho que vai aparecer ali que pica o micolho os diamantes e a gente volta para a tela que pica o micolho os diamantes aqui, ó a camiseta então a primeira leva a primeira leva de camiseta ela está saindo né a primeira primeira edição ali das nossas camisetas ela está saindo acredito que essa semana fica pronta e eu já consigo disparar para as meninas boa parte dessas camisetas já vai acompanhada dessas bandejas que as meninas encomendaram também Carlinha infelizmente não dá para mandar para a Suíça porque o frete são os dois olhos e mais um dos rins então eu estou precisando dos meus ainda não estou podendo mas a Carlinha está lá no grupo com a gente figuraça aí eu mandei o layout do Silk para as meninas aprovarem ela aprovou achei um barato Carla é uma figuraça beijinhos viu Carla querida demais a Sirlene diz que amou a dica lá da pinça soltando os grudadinho e manda beijos aí vem um nome novo lá num vídeo lá atrás a Neiva Reginato ela fala assim e quando não vem a caneta a bandeja a cola e a pinça onde comprar comprei uma tela que veio só o desenho e as pedrinhas obrigada juro vocês que eu não sabia que tinha vendedor que tinha coragem de fazer isso imagina o desespero da Neiva primeira tela que ela comprou não veio cola não veio caneta não veio bandeja gente que desespero esse então vocês que já estão aqui mais tempo comigo vocês sabem que Shopee e AliExpress tem todas as coisas a Neiva provavelmente deve ter procurado ali aquele vídeo porque ela estava com a primeira tela dela para fazer onde eu falo ali do que o iniciante precisa só que eu não sabia que tinha possibilidade de vir desculpa a expressão a tela pelada só com as pedrinhas sem mais nada de kit de assessor deve ter esquecido de colocar no pacote não tem outra explicação viu gente eu não enxergo outra explicação para isso não aí eu falei Neiva manda um e-mail com o seu endereço no meu contato lá do canal porque eu ia mandar para ela inclusive vocês se alguém tiver me vendo e quiser eu tenho bandeja sobrando caneta sobrando cera sobrando daquelas que vem nos kits e se alguém quiser eu mando fala se eu quero que daí eu vou no correio vocês pagam só o frete o pac o sedex que seja então se você quiser entre em contato comigo eu sempre deixo lá o e-mail na descrição do vídeo e para quem não consegue ver a descrição do vídeo é canal canalbrilhadiamante arroba gmail.com canalbrilhadiamante tudo junto minúsculo arroba gmail.com se eu estou sem eu quero bandejinha tem bandeja branca tem bandeja verde tem bandeja do jeito que vocês quiser e eu mando para vocês tá bandeja caneta cera o que vocês precisar eu tenho só falar que eu mando inclusive essa semana como vão ficar prontas as camisetas eu vou precisar fazer correio até para mandar esse tanto de bandeja para vocês então grita que eu socorro tá beijo Neiva que não me respondeu não sei nem se ela viu a minha resposta Emma Ferreira vai lá ainda na dica das da pinça separando os diamantinhos juntinho e a Emma Ferreira que é o primeiro comentário dela hoje ela diz assim olá Sil obrigada pelas dicas eu agora estou muito mais atenta em relação aos diamantes a tela a cola e tudo por causa de você por causa das tuas preciosas dicas minha amiga noto que estou a melhorar muito só tenho te agradecer pelo teu trabalho minha querida amiga quebrou meu coração gente olha se tem um negócio que compensa fazer isso aqui é conhecer pessoas como Emma como Solange como Elisa e tantas outras que essa pintura com diamante me trouxe sabe é é uma satisfação muito grande saber que eu estou ajudando e não tem preço mesmo conhecer pessoas como como vocês então Emma é eu vejo nada é coincidência tudo é providência né ela está lá do outro lado do Atlântico e ao mesmo tempo está tão pertinho né a gente conversa troca ideia aquele dia que ela me falou que era aniversário da da miúda dela né a pequenininha fofíssima a graça de guria então puxa que alegria grande que me dá ter esse contato com vocês né obrigada Emma pelo carinho né não precisa agradecer não é de coração mesmo que eu faço sabe de coração demais beijo aí para as portuguesas incluindo a minha favorita de Portugal que é a Emma Ferreira beijos para vocês Eniprot olha Eni também estava quieta Eni veio ali nesse vídeo das pinçadas pinça e falou se o meu beijos aqui da fronteira do Uruguai linda esta tela da menina que você está a tela da menina aqui está de derreter está mais quente que frigideira sem cabo uau é mas agora já deu uma amenizada graças a Deus não é bem porque é de lascar mesmo quando faz calor faz calor para arregaçar né gente esses dias está mais fresquinho graças a Deus eu gosto de calor não digo que não gosto mas tem limites né então beijo Eni no primeiro comentário dela conosco hoje como é que faz como é que faz para tomar chimarrão naquele calor que estava né Eni ai 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 a Lassarote artesanato perguntou qual era o whatsapp do grupo eu mandei para ela e eu sempre deixo ali na descrição do vídeo do vídeo para vocês e a Franciele ela vai lá no vídeo 17 das dicas e fala Silvio estou abandonando agora os vídeos adorei os comemorativos você sempre nos deixa contentes brilhantes e diamantadas olha a diamantada vai vendo chique a bichinha está diamantada gente então vocês ficam diamantadas como a Fran acho um barato Fran a figuraça ela fica quietinha mas ela abre a boca e dá umas certeiras bem certeiras por sinal beijo Fran lá do perené próxima ela mesma fala adorei as dicas parabéns sempre inovando quando ela vai ali no neste da pinça a Flavinha Rondon ela vai no da pinça também e a Flavinha fala assim há algum tempo minhas maiores aliadas são a pinça de ponta fina e a tela de LED não vivo mais sem eles pois é eu viajei sem pinça de ponta fina acredite você tive que me virar de outro jeito mas aí a Flavinha continua agora vou te dizer amiga você diz que não tem paciência para as coisas mas descolar esses diamantes na pinça não é para qualquer um não os abês então só Jesus na causa beijocas é uma das coisas que é uma das coisas que a pintura de diamante me propiciou aumento da paciência em todos os sentidos da minha vida eu vejo isso como um grande benefício porque eu não sou Gabriela que nasci assim vou morrer assim Gabriela eu entendo que nós todos somos pessoas em evolução eu não tenho paciência que nessa semana uma pessoa muito educada me respondeu assim no outro grupo ela mandou um eu achei assim eu não vou comentar o que eu achei ela não me assiste mas tudo bem eu falei poxa ela derrubou lá o negócio postou que estava pistola no outro grupo não no meu e aí eu falei exercitar a paciência recolhe e tal aí ela mandou educadamente assim uma brincadeirinha não tenho nem bunda quem dirá paciência desculpa a palavra mas estava escrito isso lá aí eu pensei comigo falei nossa não tinha necessidade da pessoa ter essa reação eu estava tentando ser simpática para mim a minha paciência aumentou demais eu sempre dizia que eu não tinha paciência mas eu estou em construção eu estou em melhoria contínua assim como cada um de nós se quiser pode estar também então eu nasci sem paciência mas como o Flávio mesmo constatou aumentou é paciência sim não sou eu que estou dizendo é ela vocês viram lá mas isso me chocou sabe e outras pessoas acharam super engraçado e eu achei super de mau gosto paciência eu agora tenho paciência cada um dá aquilo que tem para dar então eu dei o meu melhor meu conselho para a pessoa ali com tranquilidade recolher a meleca que ela mesma tinha feito ninguém fez foi ela mesmo que fez a bagunça e a pessoa me devolveu aquilo que ela tinha a gente só eu digo para as crianças a gente só dá aquilo que a gente tem não tem como a gente dar o que a gente não tem que até um um palestrante que eu acompanho ele sempre fala isso não espere que a pessoa te dê aquilo que ela não tem né então infelizmente a pessoa não tinha nada melhor para me oferecer eu fiquei chateada eu achei que não tinha necessidade daquilo ela estava brava com ela mesma por ela ter feito a meleca que ela fez nas pedras dela e aí sobrou para mim né paciência desenvolva se você não tem é possível enquanto você está vivo você pode ir melhorando sempre falo enquanto estamos vivos temos possibilidade de melhorar ninguém é Gabriela vamos seguir só mais um pouquinho daqui a pouco a gente para porque eu já falei demais para o meu tamanho hoje última cor aqui Flavinha Rondon ela vai lá no vídeo da 18 de dica e ela fala assim kkk verdade tela com moedinha compro nas madrugadas se você acorda cedo você vai encontrar tela de moedinha para comprar com moedinha se você não acorda cedo é mais difícil de você comprar a tela com moedinha e aí a Flavinha continua e fala assim você falando nas loucas da organização e eu estou te ouvindo e reorganizando as minhas sobras naqueles saquinhos coloridos que você indicou tá ficando lindo tá vendo essa semana até eu organizei as minhas sobras e filmei para vocês semana que vem eu mostro aí o último último comentário nosso de hoje é com a Simone Lima e ela vai lá nas pedrinhas que estão grudadas e eu solto com a pinça e a Simone Lima fala assim oi Sil essas são as minhas mãozinhas para você ela põe as mãozinhas assim achei um sarro pelo menos assim talvez eu use as pinças beijinhos para soltar as grudadinhas gente pinça não tem mistério não é prática que nem andar de bicicleta a Elisa que é teimosa que nem eu ela começou falou não a Sil consegue eu também consigo eu sempre digo isso para vocês se eu consigo vocês também conseguem então a Elisa foi no início espirrava pedra para todo lado agora ela está trabalhando com pinça já viu gente hoje é o que eu não estou trabalhando trabalhando um pouco com pinça um pouco com caneta e porque nessa tela tá então me despeço assim de vocês semana que vem a gente continua com os comentários da avaliação pós término da tela da Deise aquela lindeza aquela preciosidade que ficou agradeço de coração a gentileza os comentários as participações o carinho a atenção de vocês desejo que vocês tenham uma semana abençoada beijo até mais tchau tchau Legenda Adriana Zanotto